Não, primeiro, acho que mais nada, acho que toda a solidariedade, todo o apoio à Denise, né, com a colega que acho que ela fez, tirou a leite de pedra e conseguiu manter a ordem, né, talvez o outra pessoa no lugar não teria conseguido mesmo, hein, todo o apoio ao nosso colega Josias também, que sofreu também um ataque gratuito por parte de Pablo Marçal. Né, ô Diego, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado aqui sempre, tenho ganhado inclusive a inimizade dos colegas por conta disso, né, mas é o seguinte, não adianta nada a gente, todo dia seguinte ao debate, fazer programas, escrever textos, gravar podcasts lamentando o baixo nível, se a gente continua fazendo os debates convidando Pablo Marçal. Ah, mas e a democracia estão de brincadeira, né? O pessoal só pode estar de brincadeira, né? Primeiro que é o seguinte, não existe regra nenhuma, nenhuma, que obriga convidar Pablo Marçal, porque ele não tem cinco, o PRTB, o partido dele não tem cinco parlamentares representados no Congresso Nacional e tem regras para isso. Ah, mas é importante que ele está nas primeiras colocações de entender o que ele pensa, foi a justificativa que tem sido usada por veículos de comunicação, pelos seguidores do Pablo, Marçal, de tudo isso com relação à ida dele nos debates. Tá, concordaria inicialmente, só que até agora já foram vários debates, já foram quatro debates, o que a gente viu, na verdade, né? É o quê? É o Pablo Marçal utilizando tudo aquilo para transformar num grande processo de entretenimento, né? O que a gente está vendo é tudo isso, tipo, na verdade, ele transformar aquilo num grande palco, ele sequestrar tudo aquilo para entretenimento de baixíssima qualidade, para manter o caos, e do caos ele ganhar com isso, mostrando, olha a qualidade deles, olha, eu sou mais foda, lacração e tudo isso mais. Não é um debate. Não é nem um simulacro de debate, né? Do que a gente tem visto. Tem debates na Europa e nos Estados Unidos que são muito mais duros que isso, né? Só que tem um controle, tem um mínimo de propostas, tem pessoas que estão lá que estão... Sabe, não estou falando que todo mundo está na mesma toada, não. Estou falando só que... Existe uma figura no meio que ela... O objetivo dela ir não é promover a discussão sobre a São Paulo que a gente quer de acordo com o ponto de vista, seja de direitos, seja de quê, seja de centro. Ele é fazer o quê? Ele é destruir o debate e intoxicar a democracia brasileira, que a partir desse envenenamento da democracia brasileira, ele tem chance de ganhar. Ele intoxicou já uma parte da eleição paulistana. A gente está cheio de problema para discutir. Eu cresci na periferia de São Paulo, gente. Meus pais moram lá e eu sei o quanto, na verdade, a cidade tem problema, sabe? Para resolver esse problema não resolvido. Tanto que seria importante a gente fazer uma discussão que não precisa ser chata, mas ela tem que acontecer a respeito dos problemas das pessoas, principalmente das mais pobres, sabe? Que é o que ela se lasca mais, né? Só que o que acontece é o seguinte, né? Ou ele vê aquilo, ele já falou, o Pablo já falou que vê aquilo como um teatro, e que inclusive é uma ofensa à dramaturgia de uma maneira geral, uma vez que a farsa roteirizada pelos assessores dele só beneficia ele próprio e seus correligionários ligados ao PCC. Então o que acontece é, ele sabe que não vai vencer uma discussão de propostas, porque ele mostrou já que não conhece a cidade. Ele lança um punhado de frases, adaptadas de experiência de coach e parte para o ataque, no melhor estilo bullying de quinta série. Ele sequestra o debate e tudo isso mais. Aí os trabalhadores da comunicação como a pobre da Denise tem que trabalhar um dobrado para poder garantir aquilo funcionando, né? Óbvio, convida ele para as sabatinas, convida ele para a entrevista, mas ele quer o debate exatamente para fazer isso, o que é uma agressão à democracia. A gente não está ganhando em nada. Ah, mas está todo mundo vendo o que ele está fazendo. Ai, gente, será que está parecendo que o pessoal está querendo tocar um violino no meio do puteiro? Sabe, achando que não, tipo, que isso vai ser um que é normal, isso e vai, todo mundo vai se convencer. Atravendo, não, estamos vendo. Ninguém está vendo. Até porque muita gente mais vê os recortes a partir do debate do que o debate em si. Tirando o debate da Globo e da Record, talvez o resto do pessoal vai ver mais no recorte do que o debate em si. Ninguém tem aí, tipo, tentar realizar uma discussão, até perigo, peço desculpa por estar me alongando, Diego, mas já vou concluir. Tentar realizar uma discussão construtiva com alguém que opera na síndrome do povo, do pombo em xadrista, é impossível. O que é a síndrome do pombo em xadrista? É discutir com uma pessoa, né, que mesmo sem jogar xadrista, ela, como um pombo, um pombo, pousa no tabuleiro, defeca no tabuleiro, derruba as peças e voa cantando vantagem. Isso é a síndrome do pombo em xadrista. Você discutir com uma pessoa que não tem, que não quer o interesse, não é fazer uma discussão técnica. É fazer o quê? O caos. O pombo quer causar o caos. O pablo quer causar o caos. O pombo é o pablo nesse caso. Então é o seguinte, para concluir, a gente está lamentando há muito, muito tempo o resultado dos debates, o pior debate do mundo. Tá bom. Então muda isso. Tira ainda o debate. Isso não é antidemocrático. Vocês estão de brincadeira. Vamos resgatar o popper. A tolerância com os intolerantes faz com que a tolerância vá para o vinagre. Sabe? Vá para o vinagre. Então o que acontece? Você vai tolerando isso enquanto a gente está vendo a desconstrução de todos os princípios e elementos que são caros para a democracia. E eu não estou falando opinião. Ele poderia falar as coisas mais bizarras com relação à opinião dele para São Paulo, mas o objetivo dele não é esse e nunca foi esse. Não adianta a gente ficar ao final de cada dia de debate, depois a gente vir aqui com vocês e fica com um beicinho de desaprovação, como se a gente da classe média alta jornalística de São Paulo tivesse... tivesse... Ai, meu Deus, eu não vou... Eu não vou... Ai, que horrível. Que tragédia, tudo aquilo. Gente! A gente está ajudando a construir aquilo ao fazer debate desse jeito. Sabe? E aí que está. Só para terminar. Ah, ele vai fazer um react se ele não for chamado e vai ter audiência. Tudo bem, mas você não vai estar produzindo conteúdo para ele fazer um ataque direto à democracia dia após dia. A gente precisava de rediscutir o debate, rediscutir a forma de debate, fazer pool de emissoras ao invés de um monte de debate picado, fazer debates temáticos, fazer regras mais rígidas e tudo isso mais, como acontece em outros lugares do mundo. A gente não tem feito isso. Ótimo. Precisamos fazer debates que são essenciais para a democracia. Seria ótimo que o Paulo participasse do debate falando o que ele pensa sobre São Paulo. O que a gente tem contudo é que ele não pensa sobre São Paulo, ele pensa sobre ele mesmo. No máximo, ele pensa sobre os correligionários do PCC, que têm ligação com o PCC. Então, os veículos de comunicação têm que rediscutir, têm que dar uma solução para isso que não seja simplesmente aquela impressão de que está se buscando audiência a todo custo. Não adianta trazer pondo para a televisão ou para o debate achando que eles vão jogar xadrez.